Vamos fazer entrevista, que entrevista é coisa séria. Vamos fazer do método antigo, de antigamente. Quem tá no sofá... Oi, 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 oi! Ah, meu namorado da Jéssica. Era só o teste do sofá, que é na moda, de antigamente. Entendeu? Vamos lá, então? Opa. Bom, então, vamos ver aqui. Aqui, porque você tá numa ilha deserta. Você, a ilha deserta e eu. Quem você levava? A Jéssica. Não, Michael. Eu vou separar a sílaba pra você. Tá. Que tá na ilha. A ilha. I, E, U. Quem é que você leva? Você? Tá aprovado. Ah, é! Pelo menos você é de confiança, né? Já que não tem outro jeito, tá contratado. Ô, Dona Jô, obrigado. Você tava mesmo precisando de alguém à altura pra tomar conta aqui da pensão, né? É. Ferdinando me deixou, né? Não, mas eu tô falando a altura. Ferdinando tá mais a largura mesmo. Ferdinando. 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 Ferdinando.